Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, tá triste né, que não tá postando o vídeo do Warframe, não se preocupa não, isso nunca vai acabar, beleza gente? Eu tô aqui com uma build da Valkyr, tá? A gente vai comentar aqui uma horinha, tá vendo assim ó, voltando, né, relembrar, só é possível dar pausa no jogo, gente, pra quando você tá vendo isso sozinho, tá? Eu não diria que ela seria imortal, imortal, porque assim, eu morri uma vez aqui, e vou explicar o porquê que eu morri aqui uma vez, tá vendo? Eu morri uma vez? Não, eu morri não, eu não morri uma vez, então é imortal sim, rapaz, a verdade, olha lá, dano causado, não recebido, tô de morte, ó, o que eu acho gente? Quando você se aproxima, mais ou menos aí, uma hora, você vai matar 5 mil mobs, é que a build tá bem eficiente, tá? Então você vê que eu tô quase chegando aqui, ó, a 5 mil mortes, né, 5 mil mortes, né? É, headshot, corpo a corpo, apeloramento, tal, tal. Vamos continuar lá, ó, pra mostrar pra você assim, o que que é o mais difícil na build da Valkyr pra você entender? Ela precisa de muita mana pra ficar viva, tá? Show! Então eu uso a quarta habilidade, o que eu fiz? Eu tirei a primeira habilidade da Valkyr e coloquei a da Cora. Porque tem hora que eu gosto de jogar um, dois da Cora, né, nos inimigos, pra juntar eles lá, tá? Eu uso a segunda da Valkyr é excelente, porque você vai ter aquele grito dela, aumenta na habilidade de ataque, e a 4 é a ult dela. E ela fica imortal com a ult dela, tá gente? Eu tinha, ué, eu morri? Eu não lembro. Eu tava gravando o negócio, nem lembro, mas aqui, ó, tá toda de morte e zero. Vamos ver se continua com zero. Aí é que tem um detalhe, o acólito, que é o mais chato, o que eu tenho que fazer? Eu espero aparecer, tá, aparecimento só nessa parte. Com o teno, quando o acólito aparece, eu aperto 5, que é o teno, eu vou com o meu Valkyr em cima do teno, do acólito, pra segurar ele. Aí eu volto pra Valkyr e jogo 1 em cima dele, pra ele ficar preso na teia da Cora. Beleza? É mais ou menos isso. Então vamos lá. É difícil quando eu paro aqui assim pra voltar, vamos lá. Ó lá, ó, vou apertar 1 aqui, tá vendo? Ó, tirei 1. Ó, gente, isso aqui, ó, que eu vi, ó, pra ter o consciente, ele é o mais chatinho pra você ficar, tirar sua mana, tá, gente? Então você tem que voltar sempre que matar ele, tá? Ó, pode ver aqui, ó, a consciência tá bem, bem alto, né? Ó lá, ó, ó, eu paro aqui, pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, ela tá imortal, ó, tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Nada, eu só continuo batendo aqui, pro meu cachorro morrendo, né? Porque eu tô usando ela pra ajudar no drop aqui, pra formar, tá? Ó lá, jogo 1. Ih, não é pra jogar 1 agora, ó, peraí. Agora que errou. Ó, tá vendo? Chegou o cólito agora, o que eu faço? Eu aperto 5, fico pro Nintendo, procuro ele, vou aqui pro Odd Dash, ó, pra prender ele. Ele tá ali, ó, prendo ele, jogo 1 da Cora, tá nele, ó, aí, beleza? Aí, sarrafo dele, beleza? Fique esperto, porque tem hora que ele tira tudo sua mana. Se eu tirar sua mana aqui, hum, rapaz, você dança, tá? Mas basicamente seria isso, ó, tá? O 1 que eu coloquei aqui. Ó, meu cachorro morreu também, não falei pra você? Pela cachorrinha. Mira e mexe ela morre, mas eu consigo recuperar ela, tá? A gente de alguns outros Swap, eu tava difícil, ó. Aperto 1 aqui, ó, tá juntando os bichos ali, e sai e se rapando. Beleza, ó. Basicamente, eu só uso o 4, ó, tá lutado, pode ver que ele em cima, ó, tá em cima, tá vendo 150 barra 300 ali, ó. Ela é imune, tá? Não tem nenhum efeito de nada aqui, ó. Beleza, a gente vai completar uma horinha aqui, aí eu vou extrair, mostrar pra vocês, tá? Ah, tem muitos bichos junto, ó, não tem, pera, deixa eu juntar aqui, ó, bicho, vai pra vocês verem, ó. Aqui, ó, vem cá, joga o PT1, que é o 2 da Cora, ó, lá. Fusou dos bichos, tá? Juntou tudo aqui, ó. Senta o sarrafo. O que você pode trazer também, gente, tá? Que eu coloquei aqui pra ajudar um pouquinho, foi um aspecto da Proteia, tá? Mas é questão mesmo de preguiça, tá? Ajuda bastante aqui, ó. Ó, a mesma coisa, eu jogo um aqui no meio desse bicho, ó, junta tudo aqui, ó. Show, né? Ajuda mais pra poder ter muitos bichos separados, tá? E eu vou mostrar as armas pra vocês, tá? Vamos aproveitar mais um moninho aqui. Vai ficar mais tempo aqui, viu, gente? Dá pra ficar... Acho que umas 2 horas com a Valkyrie aqui, viu? Dá pra brincar bem com ela, tá? Como agora a gente não tem mais aquele farm rápido, né? Dá pra poder ficar... Ah, eu fiquei mais de novo, chiquinha, né? Tá bravo aqui, claro. E com ela é fácil, tá? Se você quiser vir com outro seguidor... Vou tirar a chupinha, se parar de bater muito rápido aqui, ela vai dar a moeda. Tá vendo a cor da cena de dano, né? Mas tá legal o dano dela, ó, tá vendo? É. Mata o dano dela, tá vendo? Mata o dano dela, que eles tiram todas as suas manas, tá, gente? Mas é uma buildzinha tranquila e jogada, viu? Chefe, arranca toda a minha mana ali, ó. Tem que tirar 5, tá com essa listinha pra matar essa teste. Um status aqui, ó. Ó, pra ver não. Não tô, não tô, não tô, não tô, não tô, não tô recuperando a minha mana. Tem, tem hora que tem um bicho aqui que ele tira toda a sua manha. Fica esperto com isso, tá? Você vai ter que pegar aqui os ancientes e eliminar ele, porque se você deixar ele vivo aqui, essa fulgaceira toda aqui, ó. Miga, eu tô agora está indo, né? Ó, ficou minha mana, ó. Viu? Acabou minha mana, vai pro saco, ó. Não, eu tinha morrido mais uma vez, aqui não tava marcado mesmo. Tá certo, eu morri duas vezes aqui, ó. Tá, ó, eu uso o 4. Tá vendo? Fui imune. Uso o 2 pra aumentar a velocidade do ataque, tá? Você vê, aí você tem que ficar esperto com o bicho que tira o mana. Se você deixar acabar a mana igual eu deixei ali, ó, vai pro saco, tá? Ela não chega assim, mortal. Ela assim, em vez, ela é... Quando ela tá com mana, a bichinha, ninguém mata ela, entendeu? Mas, ela é dependente da mana. Acabou a mana, tá? Também podia estar usando outra arma, tá? Mas, ela dá pra brincar bem com ela, querido. Tá vendo, gente? Ó, o bicho falou, tá só pegar mais um. Ela tá bem eficiente. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Nossa, tem o bicho que vai me deixar lento aqui, né? Não sei do que, mas, tudo bem. Vamo lá. Esse aqui, eu só quero que ele vai me vingar dessa peste. É que aqui, no lugar, eu tô bom pra ficar. É bom um lugar mais aberto. Vamo lá. Vamos pra extração, já deu uma hora. Ó, Daniela, pode pegar aqui, ó. Ó, ó, ó. Não sobe nenhum dano, ó. Enquanto eu estiver com isso aqui, ó. Eu não tenho dano nenhum. Opa, desculpa, eu não recebo dano, tá vendo? Tá lá, imune, ó. Só que minha mana, ó, lá embaixo, minha mana acabando, tá vendo? Ó, e essa peste aqui, ó. Isso que você tem que ficar preocupado, ó. Esse que vai eliminar, vai tirar sua mana. Se sua mana acabar aqui, você já era. E também o meu, o seu seguidor, né? Se parar de bater aqui, ó. Acabou fazendo o que? Perdendo o general morrer. Beleza, vamo pra extração aqui. Vem por isso pra um acorde do vim, né? Mais uma vez, né? É que ele tá aqui, ó. Se não fosse esse anciente aí, né? Ia ser fácil ligar aquilo. Mas fique esperto com o anciente. Tira, mata o ele. O resto é mais fácil, tá? Que estranho, ó. Vamo ver se a bambu morreu duas vezes aqui, ó. Porque eu morri duas vezes. Morreu também, ó. Eu morri duas vezes, certeza. Aqui tá marcando o zero, mas... Mas eu morri duas vezes, sim. Achei estranho, pegou a... Só vim acorde mais uma vez aqui, ó. E a gente vai... Pra extração, aqui. Aí eu vou mostrar um vídeozinho pra vocês, vão gostar. Eu coloquei um personagem que poucas pessoas jogam com ela, mas ela é muito forte, tá, gente? Ah, de novo, tá vendo? Acabou minha magia, e eu... Isso, agora eu não sei se tomei... É estranho pra que eu quero, hein? Ó, de novo. Tá aqui, ó. Um, dois... Tem hora que eu não entendo por que ele morreu. Realmente, aquela hora eu não entendi. Eu não sei se tá com a mana, ó. Chegou aqui, você vai procurar ele, tá? Ah, aqui, ó. Morreu. Nota. Eu não sei se foi uma bomba, pegou em mim, aqui. É um estranho isso aí, viu? Mas você joga bem, gente. Não sei, como eu tava jogando, sabe, punk aí? Quando você vem pro Warframe, né? Vai dar um pouquinho de ideia daqui, né? Vai ser tudo aí. Vamos lá, turquinha. Olha, ele tinha extraído. Se deixar aqui, eu gosto de fazer sobrevivência. Se deixar aqui, a gente fica aqui dentro de bom tempo, tá? Aí eu vou mostrar a buildzinha pra vocês. É uma referência, né? Até dá pra vocês melhorar um pouquinho ela, tá? Vamos lá. Pronto. Complete uma missão de sobrevivência, alcançando pelo menos 30 minutos. A gente ficou uma hora. Nossa, a Night Game tá demorando pra acabar, gente. Vamos lá. Vamos mostrar a buildzinha. Se eu gostar aqui, ó. Estatística. Tá vendo? Ó, 4.986, ó. Tá quase chegando o que eu gosto de fazer. 5 mil inimigos que você matar. Tá? Ah, vamos aproveitar e mostrar o loot também pra vocês. Deixa eu só terminar aqui. Lembrando, tá jogando sozinho, né? Então, só aula é possível você fazer o quê? Você dar uma pausa no jogo. Beleza? Deixa eu ver aqui a estatística do jogo. Vamos ver aqui recursos. Ó. Pô, tríceps de aço. Legal, hein? Não foi ruim, não. Né? 10 fragmentos de riven. É, meu. Tá. Saldia a Argon e tal. Fora as relíquiasinha, né? Que ajuda bastante. Beleza? Vamos lá. Vamos mostrar a nossa build. Primeiro eu vou mostrar a build do Kabat. Eu sempre esqueço de mostrar pra vocês, tá? Vamos lá, mostrar antes que eu esqueça. A primeira coisa que eu tenho que relembrar. Ó, tchuchuquinha, tá? Ela ajuda tanto no crítico, também no farm. Beleza? Só que assim, ó. Tá vendo, ó. Ó. Você tem um charme. Tá vendo, ó. A gente vai possuir uma... Um 22% de chance de intervalo. Você vai ter boa sorte. Aí você tá fazendo o quê? E aí você põe isso aqui também que é legal. Pra deixar ele invisível. Tá? Aqui a duração da habilidade, tá? Então você tá combando isso aqui, ó. Também. E o Kabat tem a chance de ignorar o dano letal, tá? Tudo aqui pra poder... Do Kabat. Esse aqui é bacaninha. Beleza? Aqui, ó. Link de saúde. Link de armadura, tá vendo? Link de escudo. Tá vendo? Aqui pra cortar um... A de coleta que você conhece também, também. Prime Pact. Cura seu mascote com aposentado de dano. Então isso que é interessante você tá usando também. Porque eu bato com a minha arminha lá. Com a melee recupera a vida dele. E o radar de inimigos. Mas que eu venci ele é isso, tá, gente? Ih, vai. Forma pra caramba. São sete. Que a gente tem aqui também. Agora eu vou mostrar a buildzinha da Valkyrie. Bom, lembrando. A Valkyrie, tá, gente? Ela tem uma arma aqui, uma exaltada, tá? Bom, daqui a arma dela. Deixa eu ver pra ele falar aqui. Eu tô dando corrosivo, ó. Quase assim com o meu corrosivo, tá? Então... Vamos tentar ele com os mods, tá? Então você vê que ficou legalzinha aqui, ó. Se tá matando o bicho, leva o 200 ali. Tá aqui tranquilo. Show? Pressione de pontes. Eu gosto de upor alcance. Tem gente que não gosta, tá? Se quiser também trocar, fica à disposição, tá? Aqui, ó. Um pouquinho de tóxico com elétrico, né? Pra gente dar o corrosivo. Mais elétrico também. E mais tóxido, tá vendo? Beleza? Ah, vou mostrar a buildzinha da minha arma. Também que é legal. É carístico. Não é prime, tá? Aí tem um dano bacaninha, ó. Também tá corrosivo. Tá vendo? Um berserk aqui. Eu gosto de pôr alcance, tá, gente? E isso aqui combina bastante, ó. Alcance. Whipping. Whipping rounds. Gladiator, tá vendo? Show! E por último... Ah, isso aqui eu vou mostrar da minha núcleo. Mas assim, nem vou usar. Dá uma pausa aí, se quiser copiar. Sempre o pessoal pede, né? E essa aqui eu nem vou mostrar aqui, mas eu só... É uma arminha que eu tava fazendo lá, pra brincar. Nem cabe nem atirando. E detalhe, gente. Se você usar a arma primária ou secundária, quando tá com a ult, você fica vulnerável, hein? Você só é vulnerável quando você tá usando a ult dela. Beleza? E vamos para a build da Valkyrie aqui, ó. Vamos fazer subir a habilidade dela, ó. Aqui, ó. Passiva. Após ser derrubada. Após ser derrubada, que não acontece, se recupera mais rapidamente. Isso aqui acaba nem usando. Então, o que a gente faz, ó. Eu usei aqui, ó. Da Cora, pra juntar os bichos. Beleza? Isso aí, você põe lá no bocão lá. Isso aqui é muito bom da Valkyrie. Tá vendo? Eu solto um grito de guerra, que aumenta a quantidade de combate. Do corpo a corpo. Isso aqui acontece, ó. Aumenta a armadura. Aumenta a... Aqui a armadura nem tão... Então, o que eu quero? Eu quero mais essa velocidade de ataque, tá vendo? E deixa o bicho mais lento. E aqui, sim. A 3 eu acabei usando. Tá tudo aos inimigos. Não acabei usando isso. Mas aqui, nossa, a bicho tá envolta na 4, ó. Valkyrie é imbuída de uma energia que vira uma bola de fúria rancorosa. Capaz de desencadear uma tempestade de imortais, taques e garras em inimigos desavisados. Além de tudo isso, gente. O que acontece com a Valkyrie? Ela fica imortal. Já perceberam? Lá em cima fica cinza. Então, ela fica imortal. Beleza? Basicamente isso. Usa a ult. Aperta, ó. Começou o jogo. Aperta o 2. Lá quando tem mais uns mobzinhos, certo? Aí você vai juntar ele. Pegar um pouco de mana. Joga o 4 aqui. Não vai tirar. Aperta o 4 uma vez e deixa o 4 lá. Show de bola. Em vez de quando você usa o 2. Pode até usar outra coisa também aqui, tá? Da Cora. E fica esperto. Acabou a mana. Aí que o bicho pega. Beleza? E vamos falar para o sobrinho de dar Valkyriezinha. Tá aqui, ó. Eu usei um Furi e um Energize. Porque o Furi, ó. Viu, ó. No aceto crítico, mais dano, ó. 60% de chance e 180% de dano de corpo a corpo em armas brancas durante 18 segundos. Beleza? Isso que é importante demais. Aí a gente tá usando aqui, ó. Steel Charge. Para aumentar o dano da minha meleezinha. Aqui, ó. Lembrando, né? Tem aqui, ó. Mais força, né? Da nossa querida Valkyriezinha. Aí coloquei o Continuous aqui. O Continuous eu coloquei mais para poder bater aqui, ó. A do 2, tá? Dá até para fazer outras builds. Mas é só para ter uma referência. Joguei o Tensify aqui. Aqui é eficiência, tá? Beleza? Também. Aqui é importante esse mod aqui. O sindicato dela. Tá vendo, ó. Para que isso aqui não zere, ó. Tá? Dá para jogar sem também, tá, gente? Dá para brincar. Dá para você fazer uma build sem isso. Sem Continuous, tá? Dá para fazer outras coisas aí. Então aqui é uma referência. Adaptation também, ó. Esse mod. Esse mod, esse mod aqui. Dá para você ter que usar eles, tá? Nessa build aqui. Até para brincar com outras coisas. Show de bola, tá? E tem um Gladiator aqui para comprar com a arma, né? Com a meleezinha. E basicamente isso aqui, gente, tá? Então não tem muito o que sofrer aqui, ó. E é, ó. E eu usei duas formas só, tá? Dá para brincar com outras builds aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha aqui, ó. O que eu poderia fazer, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Tanto mais uma industria aqui, vai ser o nosso bônus. Eu vou aplicar o mod aqui nesse lugar aqui, ó. Vamos ver. Para você estender, ó. Opa. Nossa. Sub... Bom, beleza. O que dá para fazer depois, ó. O que dá para brincar, né? Se você tirar aqui, tem esse white ou uma coisa aqui, ó. Ah, meu dano. Não vai influenciar. Tá? Dá para brincar uma coisinha assim, ó. Aqui dá para fazer outras coisas, tá vendo? Em cima desse mod, desses vãos aqui, ó. Você pode estar fazendo outras builds, tá? Que eu acho que o essencial aqui seria esse aqui, ó. Um flowzinho. Aqui uma força da minha habilidade. Uma madura e tal. Dá para brincar, tá? Depois eu trazer outras buildszinhas da Valky. Então ficou uma coisa na cabeça aqui. Falou, gente? Então, basicamente, é essa aqui a build. Deixa o seu likezinho no vídeo aqui. E obrigado mais uma vez. Ah, deixa eu aproveitar também, gente. Vocês estão aqui, ó. Deixa eu agradecer o pessoal que está apoiando o canal. Né? Porque sempre é bom a gente estar agradecendo o pessoal que está dando uma força aqui, ó. Vamos lá. Bom, lembrando, aqui, ó. Elementos. Cara, faz tempo que eu estou sem mexer isso aqui. Mas eu tenho que agradecer o pessoal. Cadê o agradecimento aqui, ó. Beleza, gente? Depois eu vou estar atualizando aqui, ó. Para o Romero, para o Caos, para o Sérgio. Então, o pessoal que está sempre ajudando o canalzinho aqui. Aí eu vou estar fazendo, assim, até uma página melhor aqui. Mais agradecimento para quem está ajudando o canal a crescer. Então, daqui a pouco eu vou estar com uns 15 mil pessoas. Falou, gente? Um abração aí. Obrigado por estar apoiando o canal aí. A gente incentivando a gente a fazer um bom trabalho. Ou não. Tem gente que não gosta, né? Faz parte, né? Nem dá pra agradecer a todo mundo. Mas deixe o likezinho no vídeo. Isso aqui foi a nossa Valkyrie. Não imortal. Mas, digamos que... É parruda. Falou, pessoal. Um abração. Deixa o like do vídeo. Valeu. Até mais. E aí